Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Antes de mais agradeço o vosso like, pois ajuda imenso e todas as pessoas que fizerem um like, deixando um comentário e todos os vídeos que atingem a partir de hoje os 100 likes e 100 comentários, eu vou fazer uma live ou vou fazer um vídeo sorteando uma pessoa e vou oferecer a ela 10 anos. 10 dólares em uma cripa moeda, ok? E claro, tem de estar inscrito no canal, tem de deixar o like, tem de subscrever e também participar no grupo do Telegram, ok? Isso é um dos requisitos para poder participar do sorteio e ganhar então 10 dólares em cripa moedas. Hoje quero apresentar a você o Residual, uma plataforma digital internacional para criar múltiplas fontes de renda residual e uma das comunidades de mais rápido crescimento. Plataforma nascida em 3 de março de 2023, ainda em pré-lançamento, com o objetivo de criar uma comunidade de 100 milhões de pessoas que receberão renda residual de investimentos. Programa baseado na tecnologia digital do blockchain, ativos criptográficos, jogos, NFT, staking, negociação, smart. Ao aderir ao clube residual tem acesso a produtos, serviços e jogos. Plano de marketing de dois caminhos com muitos bônus, bônus de matriz, bônus de referência, bônus de aposta, bônus clone, bônus dividido, bônus NFT. Speed, 15 dólares de depósito. Traga dois amigos ou espere pelo transbordamento. Não há obrigação de ref. No nível 2 você ganha 30 dólares. E você gera dois clones de volta. Os clones também seguirão o mesmo caminho para ganhar dinheiro. As últimas dois posições o levam para o terceiro nível. No terceiro nível você ganha 60 dólares. Você gera dois clones no segundo nível e quatro clones no primeiro nível. Assim que você ocupa a última posição, você entra no quarto nível. A primeira posição abre automaticamente para o nível 1 de energia. A segunda posição gera um clone no nível anterior e a última posição rende 25 dólares e a plataforma 35 dólares. Ban, você terminou o primeiro caminho e ganhou 115 dólares deixando para trás nove clones que farão o mesmo caminho de ganhos. Sua jornada energy começa aqui. Assim que você ocupar a primeira posição, você ganha 50 DO Acento Agudo Lares. As duas últimas posições o enviam para o segundo nível. A primeira posição que você ocupa traz um lucro de 50 dólares e um clone no primeiro nível. As duas últimas posições enviam você para o terceiro nível. A primeira posição dá a você 100 dólares, um bônus de referência de 50 dólares para a pessoa que o convidou e um bônus de aposta de 50 dólares. As duas últimas posições o levam ao quarto nível. A primeira posição ganha 150 dólares, bônus de referência de 100 dólares para a pessoa que lhe der convidado, um clone no segundo nível e uma posição na matri global, uma matriz paralela com ganhos múltiplos. As duas últimas posições o levam ao quinto nível. Com a primeira posição você ganha 400 dólares, bônus de aposta de 200 dólares, um clone no primeiro nível, um clone no segundo nível, um clone na matriz global. O segundo lugar gera tantos clones de volta e 100 dólares para o seu patrocinador. A última posição envia você para o sexto nível. A primeira posição ganha 800 dólares, bônus de referência de 100 dólares para a pessoa que tem você em Vited, um clone no primeiro nível e um clone na matriz global. Os dois últimos locais levam você ao nível 7. A primeira posição ganha 2000 dólares. Com a segunda posição, 300 dólares para o seu patrocinador, 500 bônus de aposta e 200 dólares para a plataforma. A última posição envia você para o próximo nível. Para todos os outros ganhos nos níveis superiores, níveis 8, níveis 9, níveis 10, níveis 11 e níveis 12, peça a pessoa que lhe enviou este vídeo o link do Zoom. Participe do nosso grupo do Telegram.